Mais à frente, Tenente Municipal, área cercada, área de difícil iluminação, pouca iluminação. Casa amarela. Casa amarela. Tenente Municipal disse que a denúncia seria numa casa amarela. Denúncia contra a Luciana Carolina, que seria a integrante do Comando Vermelho, e continua sendo feita a averiguação, os homens da Rotam chegaram aqui nessa rua, inclusive há outros indícios da participação dela como indícia inclinadora. Você vai acompanhar tudo a partir de agora, que os homens chegaram. E a missão começou agora no seu Rota Cidadã 190. E aqui, a missão foi encontrada aqui, percebida, há indícios aqui. Sim, indícios que ela está possivelmente consumindo e fabricando entorpecente. Indícios, indícios. o Comando Vermelho, ela disciplina as pessoas que não pagam. Ela é uma espécie de tesoureira, disciplina as pessoas que não pagam, que devem ir para o tráfico de drogas. Então, chegou uma informação agora precisa de onde está todo esse entorpecente, que ela guarda e que ela tem uma espécie de gerenciamento. E de quem não paga essa droga, ela manda matar. Então, nós vamos agora no encalço, vamos pegar essa droga. Tem pedis dela cortando caminhos de outras mulheres, evadindo casa, cortando umas outras mulheres, dizendo que ela era de uma gangue, uma gangue inútil. E vamos ser conduzida aí, a gente vai falar com mais algumas deligências através do resto da droga dela. Olha aí, continuamos aqui. Chegamos a uma área de difícil acesso ainda em Icoraci, onde a acusada acabou de apontar mais uma área onde estaria guardada em torpecente. A gente pode ver que a maior é a proximidade de rio, uma área de lama, de meio alagada, ou seja, apesar da dificuldade, vamos ver que a Rotam vieram até aqui para essa missão, onde já encontraram mais de torpecente. Uma quantidade já foi encontrada na casa dela. E agora aqui, olha. Tem mais ainda? Olha aí, tem bastante aí. Não droga, essa é muita, né? Isso aqui provavelmente é pasta básica, isso aqui. Pasta básica. É dessa forma aí que eles vendem para sobreviver através da droga, né? Onde muitos jovens estão morrendo através desse vírus maldito. Mas a gente está no mato do escuro, a gente vai atrás. Não importa a dificuldade, é mais um golpe no tráfico de drogas aí. Mais um golpe. E ela já foi presa ali, deu a droga aqui para a gente. E é mais uma vitória da Rotam. Muito bom, muito bom. Muito bom. Fica aqui, ó. Fica aqui, Tenente Municipal. A situação vai progredindo, né? A situação vai avançando. Vai avançando, tem que continuar acreditando até chegar na quantidade maior de torpecente e ela sendo tirada de circulação. Nós acreditamos na missão até o fim. Nós insistimos. Nós não paramos. Você está acompanhando desde o início. A gente começa e não tem hora para terminar. Nós já são horas aí nessa situação e agora está aí o resultado. Drogas encontradas aí. O policial da Rotam, ele nunca deixa de perseverar. Ele sempre acredita na missão. Ele vai até o fim. Até esgotar, até exaurir. E mais uma vez nós conseguimos. Eu falei lá, logo no início, que nós íamos pegar a droga e apreender a droga. E a droga está toda aqui. Tem mais droga, dificuldade é grande. A área de mato, mariscura. Essas botas são utilizadas justamente para intocar essa droga. Ludibriar a polícia, porque fica no escuro. A área de mato é vasta, é grande. Chegando aqui com a Luciana Carolina, conhecida como A Gorda, uma grande quantidade de topência que a gente foi encontrada, né? A participação direta, já tem alguma ultrapassagem pela polícia. Há quanto tempo tu vinha envolvida com esse meio aí? Dois meses. Forma dela se defender. Vocês podem ver que pelo próprio vídeo ela mostra o grau de periculosidade que ela vem para disciplinar pelo CV, o Mano Vermelho. é que a gente agora sim. Não, meu cabelo não! Ai, meu! Olha só a porta, Gato! Gato, não! Olha só a porta aí! Não, meu cabelo não! Gato, por favor! Me raiva de vizinho! Por favor, Gato, meu cabelo! Mais um pouquinho! Meu cabelo não, Gato! e tem as coisas dela, bagulho doido, tudo doido, mano! Bagulho doido, tudo doido! Gente, aqui não tá pra brincar, não! Polícia militar, Rotan, não tá pra brincar, qualquer lugar a gente entra. Tem lugar no Pará que a polícia militar não entra, que a rota não entra. Quando a gente vê, a gente vê para chegar chegando mesmo. E se trocar, se trombar, vai para o saco. Nós chegamos, determinados, perseverantes, conseguimos apreender toda essa droga, não só na cabanagem, na invasão do sabão, mas aqui na área de mangue, de coracê. Nós chegamos, seguramos ela, fizemos a apreensão, vamos voltar com a cabeça tranquila, porque nós fizemos e cumprimos nossa missão. Portanto, aqui para isso.